Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê Ué Esse aqui tá com delay Pera aí Ó, vou contar e vou mexer 1, 2, 3 e Pá Ok É melhor voltar do início Vamos lá então Depois eu sincronizo Porque o áudio tá Mais dentro do que O vídeo Ok 1, 2, 3 e Estamos de volta com mais um sensacional Episódio de Shining Soul 2 Eu quase falei mais um Shining Soul 2 de sensacional Mas vida que segue Oh caramba Dei mole Eu fui pro redinho dos 100 Eu preciso da minha magia Sai Então já comecei mal De algum me relar É Eu consegui esse Esse cajadinho aqui Que dá um dano de É Sagrado né Dano sagrado E ele Pô Vai ser muito bom pro chefe final Espero É Será conseguir um melhor Depois né Ou fazer um melhor Não sei Mas É Ele É um cajado muito bom E já tô batendo bem Então Isso já Ajuda bastante Vou logo usar o negócio Do nível 5 De novo Eu queria arrumar uma bala d'água Mas Tabuco nem vem A única coisa que eu tô usando De meio que É Especial Pra essa fase É que eu botei um É Um capacete Que ele aumenta Tipo Os 20 Da minha resistência a fogo Então por isso que eu não tô levando Tanto dano de fogo Assim Olha só Tipo Tá tirando 12 Isso Provavelmente sem o capacete Vai atirar bem mais Ai Corre Mas é aquilo Se fosse isso Mais uma É Opa Que delícia Se fosse isso Mais Um Itenzinho Que desse Um danozinho De água Ai Eu estaria Tranquilaço Mas Eu até Bem tranquilo Na real Eu acabei Ficando Bem mais Forte Do que eu Achei Que eu Conseguiria Ficar Obviamente Graças A minha Esfilo De Benção Ela melhora Muita personagem Nossa senhora Do céu E Vamos lá Essa É A primeira fase Que vai ter Três Boss Então tipo Vai ter ele Duas vezes No caso Depois do Boss Final Se eu não me engano Ah não A próxima Só tem um Também Você enfrenta ele Uma vez Depois do Outro Boss Ok Vamos que Vamos Ai É Foi bem Tranquilo Talvez Seja Porque Ele seria De Escuridão E Meu Qual o nome Essa porra Meu Cajadinho Tem O Adicional De Dano Sagrado Ok Eu acabei Avançando Rápido Demais Tentar Pular O que Acaba Acontecendo Vou Usar Um Gil Aqui Só Para Subir Um Pouco Meu HP E Vamos Que Vamos Ai Ah É Verdade Faz Sentido Também Cara Ser Fantasma E Elevar Um Dano Absurdo De Sagrado Holi Macaroli Holi Batamoli Tá Pau Cara Esse Esse Cachorro Branquinho Ele é Pica Ele é Pica Um Dois Três Um Dois Três Esse Garbo Aqui Também Não É Mole Não Já Vou Dar Meu Negócio De Nogo E O Rio Só Para Garantir Pouco Se Essa Persona Chegar E Tiver Uma É Uma Regeneração De SP Muito Alta Cara Ela Fica Tipo 100% Alto O Paradas Graças A A Benção O Bless É E Isso É Muito Doido E Junta Com O SP Carregando Tipo A Um Tamanho Que Não É O Meu SP É Tipo Sei lá 70 76 Não Sei Então E Vai Seguindo Carregando Minha Vida Também Aí Eu Posso Usar O Rio Para Carregando Minha Vida Um Ponto Que Ela Também Não Conseguiria Chegar Acerto Os Outros Com Uma Destreza Também Sem Comparações Eu Tenho 14 De Destreza Sem O Meu Negócio Com Item Vai Para Tipo 30 Com A Benção Vai Para 30 Tanto 40 Sei Lá Consegui Uma Cartinha Merda Ataquei Muito Antes Oi Eu Não Peguei Nem Moli Pegando Esse Scale Não Seria Para Muita Coisa Não Sinceramente Não Que Mané Jogar O Item Tá Doido Jogar O Bolo Fora Eu Tô Usando Um Gol Perrado Um Dois Três Um Dois Três Foi Bem Tranquilo Eu Sei Que Até Vez Assim Eu Sofri Muito Putz É Tem Que Pegar É Eu Não Preciso De Dois Não É Eu Acho Que Essa Essa Que Personagem Que Eu Mais Ao Menos Mais Que O Final Né O Início Não Tive Muita Carta Não Mas Porra Nas Fases Finais Eu Consegui Uma Belíssima Quantidade De Carta Agora Agora Tenho Que Estar Pronto Para O Bragao O Bragao O O O Bragao Na Área Quando Jake Chegar O Calor Vai Subir Sou Um Do Novo Dragão Que Cuida Disso Aqui Ouviu Pelo Nirem 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 Ah Foi Bem Mais Tranquilo Do Que Achei Que Seria Ok Ai Ai Teve Eu Não Lembro Qual Personagem Mas Teve Algum Que Eu Nevi Um Pau Naquela Parte Eu Acho Que Sei Lá Morri Para Dragão Umas Três Vezes Depois Para Passar Pelo Fogo Ali Morri Mais Duas Tive Que Usar Itens Que Também Não Tinha Vida Vamos Lá Vamos Enfrentar O Segundo Morri Dei Morri Nossa Dei Mais Morri Vou Estar Aqui Focado Em Fazer As Paradas E Enrelar Agora Agora Estou Pronto Agora Você Não Vai Pegar Distraído Não Ai Pegou Distraído Pegou Distraído Ai Meu Deus Vou Morrer Ai Achei Que Ele I I Morrer Ali Que Ele Fez Uma Carinha Trinta Hum Tem Um Esquito Na Minha Barriga Ai Estou Sentindo Ele Acabar Com Meu Sang Ah Glória Deus Ok Não Subir Level Eu Vou Usar Meu Heal Várias Vezes E Agora Usar Isso Aqui De novo No 5 E Depois Não É Um Doido Ah Eu Não Posso Nessa Parte Eu Não Posso Botar Pontos De Testes Que É Uma Área Que Eu Venci Um Boss Eu Tenho Três Pontos Cara O que Que Eu Faço Eu Acho Que Vou Botar Mais Inglês Quero Nem Saber Vou Ficar Abençoadaço Mais Força Também Merda Tapem Muito Antes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ah Escudinho Tudo Para Fazer Dinheiro Depois É Aquilo Cada Barrinha De Chocolate É 400 G Ah Eu Preciso De Grana Porque Isso Sem Condições Merda De Muerto Não dá para coçar a barriga com o cotovelo enquanto eu jogo, mas por onde o mosquito que ficou está me estraçagando. 1, 2, 3... Acho que estou bem perto do final da fase, deve ter uma fase que eu vou encontrar saindo X1 com o dragão, acho que é próximo, é isso mesmo. Ah, mas essa área aqui é mais tranquilo do que no corredor, no corredor eu ficava meio encurralado, não encurralado, encurralado. É, bem mais tranquilo não. Protect level C, olha que sacanagem. Vamos lá, opa. Vamos recarregar aqui para ficar tranquilo, para voltar para sair. Deixar a mãozinha, vou para cá. Deixar a mãozinha, vou para cá. E aí? e agora tem que começar a me afastar mais ah derrotado foi bem tranquilo esse posse que só tem que ficar atento na mãozinha dele e não ficar muito perto com ele daquela ajoelhada porque quando ele te dá aquela ajoelhada tu voa muito longe e não apenas voa como você vai direto para lava então é importante ter um time ou uma gigantesca defesa contra golpe de fogo e é isso mais um chefe derrotado faltam dois porque tem o da fase final e o final boss vamos lá colocar a ideia com o rei e depois avaliar os itens que conseguimos tá certo pronto tudo lindo eu não consegui quase item nenhum que maravilha isso aqui vai me servir nada isso aqui também não ah tem o escudo também é é isso aí eu vou só botar de volta Ah não eu vou repetir a fase que eu tô fazendo só por uma vezinha e é isso no nosso episódio vou tá fazendo a próxima fase que é a última fase e antes disso eu vou repetir essa aqui uma vezinha só para ficar mais tranquilo porque a próxima fase é panky rock ela é muito grande e com mais rápido eu conseguir fazer ela melhor mais dinâmica fica o vídeo então até o próximo episódio é nóis E aí